Olá, boa tarde a todas e todos. Às 14 horas e 8 minutos do dia 24 de setembro de 2021, havendo o número regimental, conforme edital publicado em 23 de setembro de 2021, declaro abertos os trabalhos de audiência conjunta entre a Comissão de Saúde e a Comissão de Ciência e Tecnologia, presidida pelo deputado Valdeck Carneiro, com o seguinte tema, Hospital Gélio Alves Faria, em Casimiro de Abreu, desafios e perspectivas. Quero desde já agradecer a presença da representação da Secretaria Estadual de Saúde, da Secretaria de Ciência e Tecnologia, vejo aqui também o deputado Rubem Bontempo, vejo aqui o presidente do CREMES, o doutor Walter Palles, vejo também o doutor Denizir Viana, vejo aqui Manuel Santos, que é o nosso representante do COSENSE. Então, vamos abrir essa audiência, que foi uma iniciativa do deputado Valdeck Carneiro, que trouxe a Comissão de Saúde as suas preocupações a respeito do Hospital Gélio Alves de Faria, de Casimiro de Abreu. Então, saudando também aqui a presença do deputado Rubem Bontempo, eu passo a palavra ao deputado Valdeck Carneiro para suas considerações iniciais. Muito boa tarde a todos, todas, a todos. Eu quero agradecer, antes de mais nada, a Comissão de Saúde, da qual eu sou membro, deputada Marta Rocha, que acolheu de pronto a nossa proposta para que realizássemos uma audiência pública sobre esse tema. E eu propus... O senhor tem um pedido? Chegou um pedido? Eu pediria que mantivessem... É, chegou um pedido. O senhor tem um pedido, por favor. Senhor H. Dalila Fonseca, obrigada. Desculpa, deputado. Imagina, eu estava agradecendo, né, a Comissão de Saúde, da qual sou membro e que é presidida por vossa excelência, por ter acolhido prontamente a nossa proposta para que fizéssemos uma audiência pública sobre o Hospital Gélio Faria, em Casimiro de Abreu, distrito de Barra de São João, e propus também naquela ocasião, que também foi acolhido, que fizéssemos em conjunto com a Comissão de Ciência e Tecnologia, pelo fato de que, em contato com o secretário de Estado de Saúde, quando nós fizemos uma visita ao hospital em julho deste ano, o secretário Kiep, bandeira muito prestigiosa, inclusive, nos atendeu e nos explicou que tinha um plano, né, que estava em gestação, por assim dizer, que poderia envolver uma colaboração com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, para a área de saúde da UERJ, daí a proposta da cooperação entre nossas comissões, e já cooperamos outras vezes, não é a primeira vez, e vamos seguir cooperando como temos feito. Então, eu quero agradecer primeiro pela oportunidade dessa audiência conjunta, e agradecer também, deputada Marta Rocha, aos movimentos sociais da área de saúde do Rio de Janeiro, que foram os personagens, digamos assim, que nos procuraram, em um dado momento, preocupados com a situação do hospital, que já foi um hospital muito importante, não apenas para Casimiro, como também para aquela região, entretanto, desde 2013, aproximadamente, ele sofreu um processo de, não de encerramento, mas de fortíssima redução de suas atividades, interrompendo os procedimentos cirúrgicos, interrompendo a realização de exames, e hoje está limitado ao atendimento ambulatorial, ainda assim, com limitações. Na visita que fizemos, em julho, constatamos que o hospital se encontra, de modo geral, em excelentes condições, do ponto de vista de suas instalações físicas, suas dependências estão de bom porte, estão muito bem conservadas até, e, portanto, há uma demanda social, não apenas de Casimiro, mas de municípios, de municípios, de municípios, para que haja uma retomada das atividades plenas daquele hospital. Tem uma curiosidade, deputada Marta Rocha, que a comissão especial que vossa excelência presidiu, que no meu relatório, no Tribunal de Justiça, relacionado ao processo de impeachment do ex-governador Wilson Witzel, a curiosidade sobre esse hospital é que o governo, naquela época, decidiu instalar um hospital de campanha, o que acabou não acontecendo, para enfrentamento à Covid, a despeito de termos ali uma unidade estadual de saúde, em todas as condições, de cumprir aquele papel. O hospital foi sendo desequipado, hoje ele é um hospital em grande medida desequipado, e eu quero agradecer muito a provocação dos movimentos sociais, do Conselho Estadual de Saúde, dos movimentos sociais, de modo geral, que nos alertaram sobre essa questão. Quero ressaltar também a forma diligente, como na ocasião da visita que fizemos ao hospital, fomos recebidos e acompanhados pelo secretário municipal de saúde de Casimiro de Abreu, doutor Ronaldo Steli, e também pela vereadora Fátima, do município de Casimiro de Abreu, que conhece bem a pauta, conhece bem a região, conhece bem as demandas. Agradeço, portanto, ao professor Tomás, aqui presente na nossa audiência, professor da UFRJ, a Magda, enfim, a Solange do Conselho Estadual de Saúde, entre outros nomes que nos chamaram a atenção para essa pauta, eu acho que a audiência de hoje vai nos permitir discutir não apenas os desafios, mas também perspectivas para a retomada do Gélio em Barra e em Casimiro de Abreu. Era isso, deputada. Agradecendo ao deputado Valdeck, antes de passar a palavra para a Secretaria de Estado e Saúde, eu quero registrar aqui a presença do movimento em defesa do Hospital Gélio Alves Faria, na figura da senhora Magda Rodrigues, da senhora Nelma Ferreira dos Santos, do senhor José dos Reis, do senhor Sebastião Roja Arche, e do senhor, do professor Tomás Pinheiro da Costa. E saudar também a nossa querida vereadora Fátima, e dizer que o lugar de mulher também é na política, então muito bom tê-la aqui conosco nesta casa, nesta tarde. Então, já fazendo algumas observações, eu queria então passar a palavra para a Secretaria Estadual de Saúde, pedindo que se apresente a pessoa que vai fazer a representação da Secretaria, e já deixando aqui os nossos agradecimentos à Secretaria Estadual de Saúde, que sempre está conosco, e não raras vezes, pessoalmente, na figura pessoal do secretário Alexandre Kiep, para quem a gente também já deixa um abraço. Por favor, Secretaria Estadual de Saúde. Oi, deputada, boa tarde, boa tarde a todos. Meu nome é Mayla, eu estou como subsecretária de Atenção à Saúde. Boa tarde, Cláudia Mello, subsecretária adjunta, já agradecendo em nome do secretário as suas palavras, deputada Marta Rocha, e dizendo que ele, por acaso, não está hoje, realmente está numa agenda outra que ele não pôde, porque é uma agenda online também, que ele não pôde estar aqui nesse momento. Mas, muito obrigada, e faço a minha colega aqui para me apresentar. Soraya Colúcia, assessora da Subsecretaria de Atenção à Saúde. Pode falar, também. Eu não sei o que ela... Aí, com relação à falta em si, a gente sabe se a deseja que a gente fale alguma vez a proposta, ou se vai, inicialmente, se apresentar mais alguma outra entidade, e o senhor retorna para ver se a gente quer que a gente já faute agora alguma coisa sobre o tema, ou se vai virar uma apresentação geral, está certo? Deputada Marta, eu acho que a gente já deveria ouvir a apresentação da Secretaria de Saúde sobre os planos para o hospital. Então, como o senhor bem falou, é uma unidade que foi sendo desaparilhada ao longo do tempo, a gente tem uma inspeção sanitária já de fevereiro desse ano, 2021, em que demonstra que, atualmente, a única coisa que estava sendo em atividade, algumas áreas ambulatoriais, umas áreas poucas ambulatoriais, e por isso a gente tem uma inspeção recente. Tem uma inspeção também, sanitariamente, de como o hospital precisa de melhorias, e o objetivo nosso é justamente esse, e compartilhado, como o senhor falou, com a ciência e tecnologia, do Tânia, desatamaçada, para poder nos completar, está sendo um objetivo de parceria entre a SES e a ciência e tecnologia para melhoria e lá se tornar um diagnóstico de sanidade, que tenderia toda a região, e com ainda também uma ação técnica, dando apoio, como sendo um brato, que vai se universitar. Então, houve uma conversa também com relação até ao projeto de obras, com uma conversa entre uma parte que veio lá, ciência e tecnologia, com uma coisa para conversar conosco, não é um projeto ainda definitivo, mas houve reuniões aqui internas com as duas áreas, para olharem tanto a planta, como a ideia de como seria a melhor desenho. Então, a gente tem já um projeto, não está em gestação, não está pronto, mas está em gestação bem adiantada, digamos assim, como o senhor falou, para a gente poder tentar, ainda o mais breve possível, dar um caminho melhor e mais bem definido com relação à unidade, para voltar a ser um atendimento regional daquela população. Seria essa a nossa ideia básica para a gente poder expor, e a gente, ao longo da conversa, a gente vai completando, está bom? Secretária, eu queria só ter um pouco mais de, antes de ouvir, não sei se, queria até pedir que se tiver presente a representação da Secretaria de Ciência e Tecnologia, que se anunciasse, porque eu não vejo aqui, mas eu queria entender melhor qual seria, as dimensões, como seria esse projeto, efetivamente, o que pretende a Secretaria instalar, que tipo de unidade de saúde seria instalada, qual o atendimento específico? Eu faço essa pergunta porque o hospital, como já colocou aqui o deputado Valdeque Carneiro, foi no momento em que o governo do Estado, então, na gestão de Wilson Witzel, fez um movimento para fazer dali um hospital de campanha, chegou até nós, inclusive através da imprensa daquela região, uma insatisfação com essa notícia. Então, eu queria entender um pouco mais quais são esses planos, na verdade, que planos são esses para que a gente possa, até se for o caso, buscar um apoio da LERJ, que planos são esses para fazer em parceria com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro? Se a senhora puder dar um pouquinho mais, o doutor Tomás está até trazendo aqui a sua contribuição, qual a capacidade, qual a complexidade, o número de direitos, assim, me perdoem a insistência, mas a sua fala foi muito genética, genérica, para a nossa ansiedade aqui de tentar ajudar a solução desse problema. Deputada Marta Rocha, se a senhora me permitir, eu queria apenas subscrever esse seu questionamento inicial, agradecendo, naturalmente, a primeira manifestação da Secretaria do Estado de Saúde, mas realmente foi muito rápido, muito resumido, e eu queria saber, inclusive, se isso ainda é uma ideia, ou se tem um projeto esforçado, tem um anteprojeto, que possa ser, em algum momento, apresentado, porque, de fato, o secretário Alexandre Kiep, assim que eu saí do hospital, quando eu fiz a visita em julho, liguei para o secretário, o secretário é sempre muito atencioso, quer aqui registrar, responde sempre às demandas, ele também disse, ao telefone, que havia um projeto de transformar aquele hospital no centro de imagens e diagnóstico, como foi mencionado aqui, e que haveria, inclusive, nesse sentido, uma perspectiva de colaboração com a UERJ, daí a presença hoje na audiência do professor Denizar Viana, que é o pró-reitor de saúde da Universidade, agradeço ao reitor Ricardo Lodi, que prontamente encaminhou o professor Denizar, mas a gente gostaria de saber exatamente em que estágio está essa ideia, e qual seria, do ponto de vista até, Marta, da distribuição, não em detalhes agora, mas, assim, do ponto de vista físico, né, tem uma parte da área do hospital que vai virar um centro de formação técnico, vai ser um outro espaço que vai ser criado ali perto, porque a área em que está o hospital é uma área grande. Então, entender um pouco melhor, porque, de fato, como exposição inicial, ficou um pouco genérico. Então, eu queria pedir, reforçando o que disse a deputada Marta Rocha. Então, só ampliando um pouco a nossa fala, exatamente isso, deputado Valdeck. A área do hospital, ele não se tornará mais do hospital, ele deixa de ser um hospital com internação, ele não terá mais leitos da internação, e, sim, um ambiente diagnóstico e de imagem. Então, seria o hospital se transformar no atendimento regional ao centro de imagem e diagnóstica, a obra, a estrutura mesmo, quem vai executar essa obra, quem vai criar esse projeto, essa é a tecnologia. Então, a obra, com todo o conteúdo, talvez eu estou delizar, para o delizar fale melhor do que eu aqui, porque eu vi a planta em conjunto, mas o desenho da obra está sendo feito por eles e vai ser muito executado pela ciência de tecnologia e a gente pode ter um pouco mais de dados. E, sim, vai ser construído ao lado um outro bloco de apoio para a escola técnica ter também a execução da parte de ensino dentro do hospital hoje existente, que se tornaria um centro de imagem e de especialidade. Então, ele não vai mais ter internação, como foi notado aqui no chat, no leito de internação, se transformar no centro de imagem regional para atender realmente uma área que precisa desse tipo de estrutura e de equipamento, sabe? Então, eu talvez eu pediria aqui, talvez o total delizar, que está com também o conteúdo, o número de equipamentos, a gente entende que o que foi falado é que desde a endoscopia até a tomografia, é o que está numa pré-conversa, mas com a estrutura e o desenho da obra. da mudança que está sendo feita com a ciência e tecnologia, a planta em si, talvez fosse melhor ele colocar também a parte de como está o movimento do desenho do projeto lá pela ciência e tecnologia, tá bom? Então, se eu estou entendendo, deixaria de ser uma unidade hospitalar, não teria nem atendimento ambulatorial mais, só para entender mais claramente. Não, o projeto que foi desenhado, já conversado, é exatamente para diagnóstico e a parte de imagem, ele não teria mais atendimento ambulatorial de rotina e nem internação, teria um grande centro de imagem, a parte de especialidade e imagem para a região, mas sempre de diagnóstica e de imagem, e não atendimento ao público convencional. Secretárias, eu estou acompanhando aqui o chat, acompanhando exatamente a fala do movimento social, que é o grande impulsionador desse momento que a gente está vivendo aqui, que é o momento de diálogo. É fato que a comunidade, a gente tem que aplaudir a iniciativa de um centro de imagem, diagnóstico, com uma visão voltada para a educação, para a formação de profissionais, tudo isso é perfeito. Agora, me parece que há um entendimento também dentro da comunidade da necessidade desses leitos. Qual vai ser a estratégia da Secretaria de Saúde para ampliar o número de leitos que fazem falta a essa comunidade? Aperta o azulzinho. Já, já saiu. Obrigada. Obrigadão. Só aperta o azulzinho. Já apertei, já deu tudo certo. Então, deputada, em relação aos leitos, aquela unidade em si, na verdade, a gente entende que precisa dizer uma grande reformulação, mas a estrutura que lá existe hoje para se tornar uma qualidade efetiva. De hospital, a gente entende que tanto tamanho da unidade e o objetivo, ele vai se adequar melhor, inclusive estruturalmente, ao centro de diagnóstico. Ao mesmo tempo, a gente já tem feito várias dirigências, o secretário teve, há 10 dias atrás, na mochada litorânea, está avaliando todas as unidades da rede. Existem algumas unidades que estão sendo reformadas e formuladas para melhor atender toda aquela região. Eu não sei dizer agora qual seria uma referência mais recente para a equilíbrio, mas a gente teve recentemente no Chabo, no Largos, que é na Santa Nazaré, há hospitais da Rede Nova, que estão sendo reformados e reformados, são feitas da aldeia, devem se enviar, porque a gente tem agora, também, um programa de incentivo às unidades que está sendo em, está em voga, para poder, as unidades, estarem se adequando, se reformando, e tem vários projetos que estão chegando à Secretaria de Saúde para as necessidades das redes municipais estarem se adequando e ampliando leitos. Então, a gente vai ter uma rede, em breve, que está ouvindo um pouco mais ampliada, mais qualificada, sanitariamente falando, por conta dessa programação. Então, todas as unidades estão sendo readequadas de acordo com esse projeto que está sendo entregue para nós, uma avaliação de fundo a fundo para as unidades municipais, gestão municipal. Então, essa rede deve ser melhor, adequada em breve, mas, ao mesmo tempo, lá, com o centro de diagnóstico e de imagem, é mais ágil para poder atender nesse vazio que lá existe com relação a esse tipo de atendimento. E a rede, como um todo, ela deve ser melhor qualificada a partir também dessa programação que a gente está dizendo aqui agora, que a gente já tem aqui 23 municípios, projetos, não só da Vitorana, mas de todo o Estado, entregando projetos de melhoria e de adequação. Então, alguns estão ampliando leitos, temos ampliação de leitos em algumas regiões, é uma lista grande para falar aqui agora, mas há reformas e ampliações em toda a rede que o Estado está oferecendo essa possibilidade de apoio financeiro de investimento para melhoria. então, a gente crê que a própria região ao redor está entregando também aqui alguns projetos de melhoria para as regiões, não precisamente para o GEL, mas para outras unidades com internação, todos os hospitais com internação da rede e também há outras reformas de UPAs, não é o caso aqui, mas para poder elencar. Além de também de hospitais com internação, hospitais de 50 até mais de 200 leitos, estão podendo entregar pedido de reforma para que termina na segunda-feira para a gente melhorar a rede assistencial como um todo dos hospitais com internação. Então, essa é uma proposta que a Secretaria de Saúde também tem feito para poder ajudar as cidades como um todo municipais para melhorar a sua rede e a apelação de lei. a gente tem um apoio grande tanto do SAMU também regional, também uma proposta de melhoria. Então, a gente tem três frentes abertas hoje para a proposta da Secretaria, rede UPA, com reforma de algumas unidades municipais também, postais municipais com internação até 50, até mais, até mais de 200 leitos e a rede SAMU. Então, o que a Secretaria que a gente está fazendo hoje é tentar já de imediato um apoio a essas três frentes para poder a rede como um todo ser um pouco mais bem estruturada, de qualidade, técnica e planetária para poder, nesse sentido, também modificar um pouco a rede assistencial e dar mais qualidade e mais leite para toda a região, não só para a cidade de Aletorão. Está da marca? Sim. Queria me escrever. Não, eu queria fazer um encaminhamento. Hoje não? É, que eu acho que eu, com todo respeito à Secretaria de Estado de Saúde, eu continuo sem resposta, com todo respeito, pela, vejo um projeto, acho o projeto super interessante. A ponderação que eu queria fazer aqui, deputado Valdeck, é que nós ouvíssemos, me parece que não há ninguém da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Há alguém presente, por favor? Então, o que eu ia sugerir é que a gente ouvisse o professor coordenizar a Viana, que é exatamente o pró-reitor da UERJ, que estaria, pelo que foi dito, pela Secretaria de Saúde, conduzindo aí essa iniciativa desse hospital, você também fazer a gestão aí pela UERJ, e depois, eu acho que nós deveríamos abrir para o movimento social aqui presente, para que o movimento social pudesse externar, qual é o seu devido interesse. São leitos de baixa complexidade, esse centro de diagnóstico vai atender ao que necessita, e usando um termo que o senhor usa muito, ao final e ao cabo, nós sabermos da Secretaria de Saúde, talvez num relatório mais estruturado, qual é a dimensão dessas vagas aí existentes. Acho até que o secretário do COSEMES, doutor Manuel Santos, pode também contribuir nessa reflexão. Então, se me permite, a minha sugestão seria essa, ouvir a UERJ e seguir do movimento social. Pois não, deputado? Não, deputado Matar, mas não, o encaminhamento está adequado, eu acompanho, eu só queria dizer, deixar muito claro aqui, que eu valorizo muito a presença da equipe da Secretaria de Estado de Saúde, valorizo muito, mas quero deplorar, quero deplorar a falta de representação, a ausência de representação da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, já que, pela apresentação inicial da SES, é uma secretaria que está diretamente implicada, inclusive pergunto se há um projeto e a resposta da equipe foi que a própria SECT cuidaria do projeto, mas a SECT não está aqui. Eu acho que, inclusive, as nossas comissões deveriam requerer, a ambas as secretarias, que nos fizessem chegar um anteprojeto, porque não está claro, porque nós estamos falando de quantos leitos que serão definitivamente desativados, e qual é a demanda regional por leitos baixa, média, alta, complexidade, então, isso tudo tem que fundamentar o projeto, então, eu concordo com o encaminhamento de vossa excelência, mas, eu queria deixar de registrar, por um lado, a valorização da representação da SES, que, aliás, está sempre conosco nas audiências, mas, infelizmente, não temos a interlocução até o presente momento da representação da outra secretaria envolvida na ideia, porque eu acho que ainda não é um projeto, sabe, deputada Marca, está me parecendo que ainda está em uma fase de uma ideia, e parece até uma ideia relevante, que merece ser aprofundada, mas ainda não é um projeto propriamente dito. Eu não tenho dúvida, eu vou repetir os elogios que já fiz à Secretaria de Saúde, eu não tenho dúvida do compromisso da Secretaria de Saúde e o compromisso aqui da UERJ, não tenho dúvida quanto a isso, o que me pergunto é se o que é desenhado pelos órgãos públicos vai verdadeiramente atender aos interesses da comunidade. Nós estamos aqui, como o senhor bem colocou no início, em estados pela demanda do movimento social, então, a sensação que eu tenho é que talvez esse projeto não atenda à demanda da sociedade. Eu vou, então, passar para o professor Denis Aviana, pedindo a ele que leve os nossos cumprimentos ao nosso reitor, reitor professor Lodge, quero que diga, quero que saiba que tem nesses dois deputados aqui uma resistência aqui naquele parlamento em defesa da UERJ, eu tenho muito orgulho de ser fruto da escola pública, então, só tenho nesses dois parlamentares e em tantos outros, pode ter absoluta certeza, uma defesa da UERJ. Então, professor Denis Aviana, o tema do professor Denis Aviana, vou passar para o deputado Valdeck continuar a presidência. Professor Denis Aviana, por favor. Boa tarde a todos e a todas, quero saudar a deputada Marta Rocha, deputado Valdeck, em nome dos deputados, saudar todas as autoridades presentes, agradecer essa oportunidade da UERJ participar dessa audiência pública. A UERJ tem sido demandada tanto pela Secretaria Estadual de Saúde quanto a Secretaria de Ciência e Tecnologia para participar de projetos na área de saúde, de execução, de elaboração de unidades e muito nos honra como universidade participar da implementação das políticas públicas com secretarias do porte da Secretaria Estadual e da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Então, a UERJ vem participando cada vez mais na execução dessas políticas. Eu queria fazer um comentário conceitual que eu acho que pode ser produtivo para o debate. Quando se estrutura um sistema de saúde, a porta de entrada, claro, é sempre atenção primária que é, pelo nosso Programa de Saúde da Família. E existe um número mágico que situa em torno de 80% de resolutividade dos problemas na atenção primária. Agora, os 20% restantes, eles necessitam de um cuidado especializado, de um diagnóstico especializado. E isso hoje é um grande gargalo no SUS, de uma maneira geral. Eu tive uma passagem recente pelo Ministério da Saúde, eu fui secretário de Ciência e Tecnologia na gestão do ministro Mandetta e ficou muito claro e muito evidente esse grande gargalo da média complexidade para o SUS. E média complexidade é acesso a esse perfil de exames, acesso a especialistas, avançamos muito na questão da telemedicina, que certamente vai propiciar acesso a especialistas em regiões remotas do país. Para 5.570 municípios, nós não vamos ter especialistas, oncologistas, geneticistas, cardiologistas e assim por diante. Esse grande gargalo existente, hoje, ele gera o grande problema que é a chegada tardia dos pacientes no sistema de saúde. A gente pega pacientes com câncer em estadios avançados e assim por diante. Se conseguimos estruturar, esse é o primeiro, e é uma deficiência para o sistema de uma maneira geral. O que a secretária Cláudia comentou, que é muito oportuno, é a oportunidade de se desenhar um sistema hierarquizado de acordo com a característica da região. E eu vou mais adiante, até para um pensamento futuro, imaginar toda a Baixada Litorânea como um grande consórcio de saúde, onde possibilitaria municípios fazerem compras centralizadas. Isso vai dar escala e vai otimizar as unidades de saúde. Quando a secretária comentou sobre o hospital, o hospital de pequeno porte, o hospital de 50 leitos até 100 leitos, é um hospital que a gente diz de pequeno porte. O hospital de pequeno porte, ele tem problemas sérios de eficiência, até de resolutividade, de entrega de resultados. Por quê? O hospital, pela própria característica, é uma estrutura muito complexa, que exige um RH muito qualificado, toda a parte de equipamentos, e isso requer que uma unidade hospitalar, para que ela seja eficiente, para que ela entregue bons resultados de saúde, uma escala maior em número de leitos, que isso propicia, inclusive, um treinamento adequado do seu corpo técnico, aumento de número de cirurgias, de procedimentos ambulatoriais, e assim por diante. Então, existe um problema, hoje, de uma discussão, que eu acho que é muito valiosa nesse ambiente, de como se organizar o sistema ali. A sugestão da Secretaria Estadual de Saúde transformar numa unidade, que hoje há uma grande carência para esses exames, porque eles são resolutivos, ela é muito bem-vinda. É claro, e eu acho que é muito oportuna a fala da deputada Marta Rocha, mas como é que se organiza o sistema no sentido da necessidade de leito? Ela vai continuar a necessidade de leito. Como é que será a oferta, o encaminhamento, a referência e a contrarreferência para a população ali de Casimiro de Abreu, que é o foco principal dessa discussão? Nós não recebemos ainda pela UERJ, por parte da Secretaria de Ciência e Tecnologia, uma solicitação formal e não tivemos acesso aos números para gerar da nossa parte uma proposta também muito alinhada com a Secretaria Estadual de Saúde, que tem sido um parceiro muito valioso para a UERJ, para que a gente possa avançar. O que eu queria contribuir aqui é a discussão conceitual. A ideia de uma unidade dessa ela vai dar muita qualidade de resolutividade para a população local e no seu entorno, mas que também dentro desse plano esteja bem definido como é que fica o encaminhamento para os leitos, aonde ficarão esses leitos, como é que será o sistema e o acesso. O sistema de saúde ele está alicerçado em acesso da população, qualidade desse cuidado e custo, sustentabilidade do sistema. Então, as seriam as palavras iniciais para dizer a UERJ tem participado disso, nós estamos entregando agora, junto com a Secretaria Estadual de Saúde, um hospital em Cabo Frio, inicialmente todo previsto para a Covid. Então, nós queremos estar perto, esse é o papel, é a missão da UERJ, estar perto da população para dar todo o suporte necessário e trazer toda a sua massa crítica para ajudar nas políticas públicas de saúde. Então, eu devolvo a palavra para a deputada Marta Rocha. Deputado Valdeck, pode continuar, por favor. Bem, deputada Marta Rocha, então, alternando, como a gente combinou, tivemos a intervenção da SES, a intervenção do pró-reitor Denis Arviana, quem eu agradeço e cuja presença também saúdo, aproveitando para mandar um abraço para o pai do professor Denizal, professor José Jairo, meu colega da Universidade Federal Fluminense. Eu convido para fazer uma manifestação aqui, representação dos coletivos ligados à área da saúde que são, na verdade, os inspiradores e idealizadores desta audiência pública. a Magda Rodrigues, Magda Rodrigues, Nelma Rodrigues, sim. Eu gostaria de fazer uma observação, deputado Rubens de Bom Tempo. Pois não, deputado Rubens de Bom Tempo, sim, sim, só vou então anunciar, na sequência, Magda Rodrigues, Nelma Santos, Nelma Ferreira Santos e José Maria dos Ex. Antes, porém, para uma manifestação, o deputado Rubens de Bom Tempo, que participa, aliás, de ambas as comissões, é, inclusive, o vice-presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, que muito contribui conosco lá e é um membro muito ativo aqui da Comissão de Saúde. Deputado Rubens de Bom Tempo, em seguida, essas três representações dos movimentos sociais que eu citei. Por favor, deputado. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar a deputada Marta Rocha e o deputado Valdeck Carneiro, que estão promovendo em conjunto essa audiência pública, que é muito importante, para estar discutindo um novo modelo de gestão que está sendo proposto, pelo que eu estou entendendo, pelo Estado, pela Secretaria de Estado, para uma região importante do Estado, em conjunto com a UERJ. e, para quem não sabe, eu sou médico, até há pouco tempo fui diretor técnico do Hospital Unimédio aqui em Petrópolis e acredito que a gente pode contribuir com algumas perguntas e com algumas considerações que eu acho que são importantes para que a gente não perca o foco na construção de um modelo de saúde pública que seja cada vez mais eficiente e regional. Deputado Rubens, por licença, o seu áudio está um pouco baixo, por favor. A ideia em si melhorou? A ideia em si é realmente muito boa. Eu acredito que é dessa forma que você vai conseguir qualificar cada vez mais a saúde pública, trabalhando cada vez mais essa parte toda ligada ao diagnóstico para que a gente possa ganhar eficiência, porém, ela tem que estar conectada e concatenada com toda a rede pública de saúde e com os municípios locais. Então, eu acredito que é importante saber qual é a verdadeira finalidade que vai ser dada a essa unidade diagnóstica, ou seja, ela vai estar atendendo não só os pacientes ambulatoriais, mas também eu acredito que os pacientes internados nos hospitais que sejam referências para essa unidade, porque tem muitos hospitais que nós sabemos que não tem recurso diagnóstico para poder acelerar cada vez mais o tempo de permanência do paciente internado, ou seja, eu acho que essa unidade ela pode cumprir o papel de diminuir o tempo de permanência dos pacientes internados e fazer com que otimize cada vez mais os leitos públicos na região. Então, teria que ter também essa finalidade para a gente poder estar qualificando cada vez mais. Quais são os exames diagnósticos que seriam importantes que ainda não estão contratualizados pelas secretarias locais? Vai ter porte para poder colocar, por exemplo, hemodinâmica também, que pode ser uma demanda local importante, se for uma demanda local, vai ter acoplado um pequeno centro cirúrgico para que a gente possa fazer biópsias, para que a gente possa também fazer exames mais invasivos, que precisam também de anestesista. vai funcionar em que horário? Quais são os horários? Qual é a concepção dele? Ele vai ter também capacidade de um suporte no final de semana para poder diminuir a demanda reprimida? E qual é o tamanho dessa demanda reprimida? Então, eu acredito que a ideia é muito boa, ainda mais tendo a UERJ ao lado que qualifica o atendimento e garante a qualidade do atendimento, que é fundamental, principalmente no médio e no longo prazo, mas eu acho que é importante ter essa discussão com todas as secretarias de saúde municipais do lado, com essas unidades hospitalares que seriam referenciadas para esse centro diagnóstico, e realmente é um desafio você conseguir fazer tudo isso funcionando de uma maneira organizada e, sobretudo, inserida dentro do sistema público de saúde dos municípios, e não como mais um ente de fora que chega lá e dialoga pouco com a saúde local. Então, eu acho que a rede ganha muito com isso, mas esse projeto tem que estar bem inserido dentro da rede que já se encontra instalada nesses municípios. Então, eu estou, assim, otimista com relação a tudo isso. Acho que leitos públicos a gente precisa, é verdade, mas eu tenho certeza que a gente precisa também qualificar cada vez mais os leitos públicos. E, para isso, você precisa de ter uma unidade realmente que possa estar dando esse suporte e fazer com que os hospitais públicos da região se otimizem cada vez mais, otimizem cada vez mais os seus leitos. Essa é a minha contribuição que eu gostaria de dar. Obrigado, deputado Rubens Bontempo, por sua contribuição, como só ia acontecer, sempre muito relevante, mas destacando, inclusive, a importância, deputado Marta Rocha, de que esta ideia, uma vez transformada num anteprojeto, pelo menos, que pudesse ser colocada em discussão, como lembrou o deputado Rubens Bontempo, com o secretário de Saúde da região. O Cosense tem estado conosco e das audiências, está presente aqui, depois vai se manifestar. Então, eu queria chamar a representação dos movimentos sociais, nessa sequência que eu havia anunciado, Magda Rodrigues, Nelma Santos e José Maria dos Reis. Por favor, Magda, você tem a palavra, é um prazer tê-la aqui, nós nos conhecemos há muito tempo, conheço a sua luta já de longa data. Boa tarde, eu quero agradecer muito a Marta Rocha por abrir esse espaço da Comissão de Saúde para a Baixada Litorânea. Os problemas são imensos e eu quero agradecer muito o Valdeck que nos recebeu muito bem, aliás, a gente já está há algum tempo atrás dele, pedindo para a gente ter solução para o nosso grande problema. Eu não quero desqualificar trabalho de ninguém, eu giro a vocês, mas eu gostaria muito que antes de se tomar a decisão sobre aquele hospital, a gente ouvisse mesmo a comunidade. Porque vamos supor, quer dizer, um centro diagnóstico lá, eu vou contar só uma historinha para vocês que aconteceu comigo. Meu filho em janeiro sofreu um acidente de moto e fraturou a batela. Eu procurei a secretaria municipal para ver como fazer porque estava fraturado e precisava da cirurgia. Aí eu vou explicar a vocês, sabe para onde meu filho seria levado? Para Mirópolis. Pensa bem, eu não estou nem desqualificando o trabalho de ninguém em Mirópolis, mas eu nem conheço, não sei nem andar em Mirópolis, como é que eu ia levar um filho para Mirópolis para ser operado e depois trazer operado. Por quê? Porque não tem referência na região. Então, o que adianta um centro diagnóstico lá fazer o raio-x e depois mandar para Mirópolis? E isso aconteceu comigo. Agora, eu tive condições de procurar outro serviço porque eu sou da área e levar meu filho para a cirurgia e dar a solução para ele. Mas as outras mães que estão lá com baixíssimo padrão econômico, social, com dificuldade para essa situação. Então, eu continuo apelando que lá tem 35 leitos, ninguém me convence que ele não é viável porque eu trabalhei lá, eu trabalhei durante cinco anos lá, lá tinha cirurgia, maternidade, clínica médica e pequena cirurgia e funcionava muito bem porque lá tem enfermarias grandes, tem centro centro de obstetrícia, tem sala de cirurgias, tem sala de raio-x, tem laboratório. O hospital é viável desde que se implante uma diretoria lá com a seriedade e com o programa para ele fazer parto da assistência na Baixada Litorânea. Eu não estou dizendo que lá vai ser ortopedia, mas lá pode ser o quê como referência? Que tenha o centro diagnóstico, tudo bem. E tem mais, a população está carecendo daquele hospital porque aquele hospital não tinha nada quando implantar naquele hospital. O bairro cresceu junto com o hospital. A população tem um grande apelo pelo hospital e se sentia muito bem protegida com o hospital. A gente tirou isso deles. Eles são obrigados a ir para lugar distante para ser atendido. Então, por favor, é o que nós estamos solicitando e acredito que todas as pessoas que estão comigo da comunidade vão pedir a mesma coisa, leitos. Leitos por quê? Tem uva? Tem. Fez o primeiro atendimento? Fez. Vai colocar onde? Essa é a nossa pergunta, tá? Obrigada, muito obrigada mesmo, tá bom? Obrigado, Magda Rodrigues. A Vera, aqui no chat, repercute a sua manifestação, lembrando a situação de Rio das Ostras, com 150 mil habitantes e apenas 11 leitos de UTI. Por isso que a gente tem que pensar nesses projetos de forma sistêmica, coordenada, é muito importante. Tem a palavra agora a Nelma Ferreira de Santos para a sua manifestação. Muito obrigado, Nelma, por sua participação na nossa audiência. Eu queria que agradecer, Valdeck, poder participar dessa discussão. Eu quero dizer que eu não sou da saúde, eu acabei de me... Acabei não, me aposentei pela educação no Instituto Federal em Macaé. E quero dizer a Marta que eu fui da... Nós fomos da mesma turma de espirão de polícia, mas quatro anos depois eu saí e deixei, fui para a educação. Não sei se você lembra de mim, é provavelmente que não, mas estivemos lá juntas. faz um tempinho, não é, Nelma? Faz um tempinho, mas dá para lembrar. Mas acompanhei o seu desenvolvimento político e quero parabenizar pelo seu trabalho. Eu moro aqui há 30 anos. Eu não sou da área de saúde, eu sou da área da educação. Mas me meti nessa confusão que para mim é uma confusão, porque a gente passa na porta do pronto-socorro de Rio das Ostras e vê as pessoas no chão, caídas no chão, sem ter atendimento e sem ter maca para colocar. Eu acho a ideia de fazer um centro diagnóstico maravilhoso. As ideias são ótimas. O concreto é que é complicado. por que eu vou despir um santo para cobrir outro santo? Eu já tenho um hospital que já tem uma estrutura, já tem uma história. É só reequipar porque foram tirando aos pouquinhos. Está aqui a Fátima, que é a nossa vereadora de lá, que acompanhou isso bem de perto. Porque eu já fui atendida naquele hospital e aqui todo mundo era atendido e das outras. Barra de São João, Casemiro de Abreu, Unamá e até de Macaé. Nós éramos bem atendidos ali, nós tínhamos médicos excelentes e tínhamos exames de tudo que era tipo. Entendeu? Então, não consigo compreender, não consigo. Por que é que vai desalojar um hospital para colocar um centro diagnóstico? Por que que não faz um centro diagnóstico? Ele é importante? Eu acho importante. Faça ali e deixe o hospital com a gente. A gente precisa desse hospital, gente. Ainda mais na Covid. A gente precisa que ele esteja aberto e que ele funcione com 65 leitos. Era só isso. Obrigada. Obrigado, Nelma Ferreira. E fechando esta rodada, eu passo a palavra a José Maria do Zeis para concluir esse bloco com os movimentos sociais. Por favor, José Maria do Zeis, tem a palavra. Queria agradecer a recepção da deputada Marta, do deputado Vernet Valdeck e do deputado Bontempo que está acompanhando nossos trabalhos e lembrar a visita que o deputado Valdeck Carneiro fez conosco no hospital na oportunidade, fez um relato, fez um relatório das finalidades principais do hospital e a gente logo depois disso pôde ter com Valdeck expressando a realidade do Covid que ainda era preocupante e depois com o avanço da variante Delta e as ações que o Estado fez na região visando o atendimento imediato de leitos para a Covid a gente analisa que é importante que se tenha ações e que se cumprem até espaços na rede particular para atender imediatamente mas a gente acredita que transformar um hospital que já estava dentro do sistema regional que fazia um atendimento o crescimento da população desde 2010 acho que a gente está em um retrocesso muito grande porque esse hospital ele consegue atender Cabo Frio parte de São Pedro da aldeia parte de dos mais distantes que eu estou falando Macaé sem contar que alivia todo o peso que tem em Casemiro e em Rio das Oste então eu a fala das minhas companheiras Nelma e Magda são é o endosso e faço aqui um pedido que seja acolhido que seja feito aproveitado o estudo que Valdeck fez lá dentro do hospital para que a gente possa retomar esse hospital que faz parte do sistema da região da Baixada Litorana muito obrigado pela oportunidade Obrigado José Maria dos Reis eu devolvo agora a presidência deputada Marta Rocha do rodízio que nós combinamos Vossa Excelência tem a palavra eu acho que poderíamos ouvir o professor Tomás Pinheiro da Costa a nossa vereadora e depois o doutor Manuel Santos que é o secretário do Conselho de Secretários Municipais de Saúde professor Tomás por favor Muito obrigado deputado eu estou aderindo e aderi a esse movimento bem cedo sensibilizado com as demandas da população local e eu há algum tempo há pouco tempo aliás estou num departamento novo para mim que é um departamento de medicina de família e comunidade e portanto muito sensibilizado com o gargalo como o deputado Rubens Bontempo falou não é suficiente uma boa atenção primária se a gente não tem uma referência secundária boa não é suficiente ter uma referência se ela não for bem articulada em rede não é suficiente também se não tiver uma atenção terciária enfim mas o importante é que a demanda da população hoje ela ainda mais estressada pela pandemia ela gera doenças doenças que às vezes não são físicas mas são doenças importantes não é e portanto eu acho que o poder público tem de ir ao encontro e colocá-los como sujeitos do planejamento porque nós academia somos muito muito acostumados a desenvolver ideias né e as ideias às vezes não colam com a vida então tem que colocar a população como sujeito sim a demanda pode ser uma e aliado a informação acadêmica e técnica pode haver alguma mudança mas há que trabalhar conjuntamente é por isso que eu acho que essa audiência hoje ela é um marco importante nessa questão e eu não quero falar mais porque como se diz eu não tenho lugar de fala porque eu não sou da região eu não sofro como eles sofrem não é eu estou apenas aliado a essa essa luta deles e me emprestando para poder auxiliar no que for possível acho importante eu acho que ouvir as pessoas que estão lá sofrendo diretamente importante as pessoas que estão na administração seja secretarias ou COSEMES e como já se referiram a deputada Marta e Valdeck eu acho que isso aqui é um momento inicial importante a gente ver o plano da secretaria e colocar como sujeitos as pessoas da região para a elaboração desse plano muito obrigado nossa vereadora Fátima boa tarde é um prazer é um prazer enorme estar participando dessa discussão é a primeira vez que se tem uma discussão dessa então eu quero parabenizar muito o deputado Valdeck a deputada Marta Rocha por dar essa oportunidade para que a gente possa pela primeira vez a gente está entrando nessa discussão como eu também sou vereadora meu primeiro mandato inclusive é o primeiro mandato de uma mulher aqui em Casimiro de Abreu e já sofro a pressão que o ônus do hospital não está aberto é de Casimiro de Abreu é dos políticos de Casimiro de Abreu então eu participei de toda a fase boa do hospital até 2010 2011 que o hospital funcionava atendia uma demanda boa e hoje a gente vê aquele hospital fechado há tanto tempo foram andando as coisas os aparelhos de lá sem nenhuma satisfação para a comunidade aquilo foi diminuindo diminuindo e então ficou aquela frustração na comunidade é lógico que hoje a comunidade anseia o ambulatório funcionando quantas crianças nasceram ali quantos casimirenses nasceram ali naquele hospital e você vê que é uma demanda que a gente tem a população de Barra de São João tem que sair ou para Cabo Frio ou para Rio das Ochas fazendo o que? aumentando até mesmo a demanda de Rio das Ochas de outra cidade eu não sei se vocês conhecem muito bem a geografia daqui mas Barra de São João pertence a Casimiro de Abreu que tem um hospital lá também mas só que o percurso até chegar em Casimiro de Abreu ou o percurso sair daqui de Barra também para UPA quem conhece aqui a região na época do verão do ferro de Ochas mesmo daquela você não consegue passar na ponte direito você não consegue ser atendido com urgência para Unamá então hoje a gente conta graças a Deus também com o resgate de uma ambulância um resgate que quando também essa ambulância sai para levar o paciente de Casimiro para São João ficar não temos não temos recursos então eu gostaria assim imensamente a Magda falou tudo aí essa essa pandemia só veio mesmo agravar esse esse distanciamento essa de mil amigos né familiares morrendo por falta de recursos pessoas que eram internadas em Casimiro que não tem leito de UTI então ia ter que ir para a volta redonda longe a gente viveu um inferno astral e ainda vive esse inferno então hoje eu digo assim como político que eu sou a favor da população em todo hospital eu entendo perfeitamente que é o sujo mas a gente também tem que entender que se tem poucos leitos mas o hospital tem uma área enorme que dá para ampliar esses leitos então acho que na cabeça da gente vocês me perdoem mas na cabeça da gente a gente não consegue entender isso ah porque são poucos leitos não dá para administrar com poucos leitos que o custo benefício não comporta mas olha só se a gente tem uma área enorme que o hospital pode se estender na cabeça da gente não consegue consegue de jeito nenhum entender isso então era só isso que eu queria falar esse movimento social aí em prol do hospital ele vem a tempo acho que teve uma interferência eu não entendi pode continuar vereadora deu uma interferência eu não queria então eles têm realmente esse movimento social eles são legítimos você vê que tem muitos que são moradores de Rio das Ostras olha só eles têm hospital lá e eles sentem que a demanda está grande e eles precisam desse hospital daqui então isso até nos comovem eu vejo pessoas da região lutando por esse esse hospital não é só a população de Barra que luta por ele é a população de Cabo Frio que é do outro lado do Namá que cresceu assustadoramente a gente vê uma população de Rio das Ostras que é paralela a Barra de São João e a Casimiro de Abreu que também cresceu assustadoramente e a gente fica pensando nossa a gente tem que como entender essa 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 falta desse hospital o que que aconteceu pra onde foi o que então fica essas respostas aí fica esse apelo tá eu como vereadora como representante legislativo hoje aqui como representante da comunidade de Barra de São João passa esse apelo aí que a gente possa pensar em algo que a gente possa também né pensar nessa pauta aí que a gente tem esses leitos tá bom muito obrigada de novo deputado Valdeck pela primeira vez eu vi alguém também dizer não eu vou a gente vai ter uma audiência pública que a gente precisa trazer pra discussão eu sou presidente da comunicação permanente de saúde eu sei que é isso a gente tem que trazer pra discussão a Câmara tenho certeza que a Câmara toda vai brigar por isso vai também fazer essa levantar essa bandeira isso é muito importante tá obrigada antes de passar para o doutor devolvo a palavra obrigada obrigadora muito obrigada antes de passar para o doutor Manuel Santos eu vejo aqui que tem uma pessoa Maria Márcia aparentemente de São Pedro e também vejo aqui uma participação no chat do senhor Sebastião Rojas então quero indagar se desejam fazer uso da palavra deputada a Maria Márcia é secretária de saúde de São Pedro e está presente também a Sueli Osório que é apoiadora do Cosemes na região também a gente achou que dá pra esse setor aqui hoje eu vou fazer a saúde senhora Meire obrigada então vamos ouvir vamos ouvir aqui a Sueli Osório gostaria de fazer uso da palavra e depois o doutor Manuel Santos e aí eu passo para o deputado Valdeck Solange Belchior do Conselho Estadual de Saúde levantou a mão eu pedi para guardar um pouco por gentileza senhora Sueli Osório Sueli Osório Boa tarde boa tarde doutora Marta Rocha doutor Valdeck primeiro eu quero agradecer que é a primeira vez que a gente consegue fazer uma discussão num espaço como o Alerj que é importantíssimo para a região eu quero agradecer em nome de todos os técnicos eu sou técnica da região desde 1994 e já trabalhei em muitos municípios da região e quero agradecer especialmente a doutora Marta Rocha doutor Valdeck pelo nosso especial espaço eu acho que a gente deveria doutora e doutor Valdeck fazer uma reunião com os secretários de saúde essa colocação do diagnóstico foi uma colocação feita por um estudo dos técnicos da região da CIR da comissão intergestores da regional que nós fizemos há mais ou menos uns 3 a 4 anos ainda na gestão do doutor Luizinho como secretário estadual esse levantamento através de dados estatísticos e nós resolvemos então fazer esse estudo para propor alguma coisa já que o Estado colocava que era impossível inviável por questões técnicas a colocação desse hospital em uso como hospital então a região seus técnicos na época fizeram um estudo e viram que um dos grandes problemas que foi brilhantemente abordado pelo reitor da UERJ sobre a questão dos exames a gente tem na região uma dificuldade enorme da média complexidade de exames de urologia de biópsias de hemodilâmica a gente não consegue e isso com certeza traz grandes problemas e transtornos para a continuidade do tratamento dos nossos usuários e aí a gente fez esse levantamento e entregamos esse projeto na época para o doutor Luizinho que ficou de avaliar mas ele saiu eu acredito que esse projeto foi entregue pelo Manuel também para o Conselho Estadual de Saúde e eu acho que chegou até novamente ser revisitado pelo Secretaria Estadual que agora vem com esse projeto entendeu então esse projeto não é de nada que o Estado está falando isso o Estado está baseado num estudo feito pelos técnicos há mais ou menos três anos atrás sobre a dificuldade que a gente tinha nesses exames de média complexidade mas proponho também se a senhora me permite se o doutor Vodek me permite que faça uma reunião com os secretários de saúde para ouvir os secretários de saúde realmente eles têm interesse a gente precisa reorganizar a nossa rede de saúde da região que ainda tem muitos vazios assistenciais problemas de gestão problemas de reorganização de rede a gente ainda precisa melhorar muito tá muito obrigada eu indago se a doutora Maria Márcia quer fazer uso da palavra a Rosemary Rocha também é do Conselho Estadual de Saúde está conosco doutora Maria Márcia deseja fazer uso da palavra a senhora que é secretária de saúde de São Pedro seu microfone está mutado doutora Maria Márcia doutora Maria Márcia vou passar então para o doutor Manuel Santos por favor ela pediu um momentinho deixa eu passar para o doutor Manuel Santos depois ela fala doutor Manuel Santos obrigado obrigado deputada boa tarde boa tarde a todas e todos boa tarde deputado Baldeck boa tarde deputado Bom Tempo boa tarde a todos o COSEMES é uma entidade que congrega os secretários municipais do estado do Rio de Janeiro e eu sou assessor técnico viu deputado eu não sou secretário não sou assessor técnico da diretoria e me envolvi com essa discussão da região já há algum tempo acho que quando eu fui subsecretário de atenção à saúde na secretaria a gente já mexia com isso no sentido de viabilizar esse hospital lá em 2007 2008 2009 a gente teve a frente de todo esse movimento mas não conseguimos o intento porque tem uma série de dificuldades ali na região mas há um ano mais ou menos a gente foi chamado para apresentar o plano esse plano regional que a Sueli cita aí junto ao Conselho Estadual de Saúde no sentido de ver principalmente aí como é que foi costurado esse desenho e como é que foi proposto esse planejamento para que aproveitasse esse local no sentido de viabilizar a formação de rede na região da Baixada Eleitoral nós temos que lembrar deputado Valdeck deputado Marta Rocha que a necessidade de reorganização de redes regionais é uma necessidade premente hoje da organização da saúde em qualquer região em qualquer município a gente pode colocar acho que tem o microfone senhor Paulo senhor Paulo Schleder por favor o microfone por gentileza o lanche está aberto também por favor enfim a crítica que se faz a essa situação da saúde não é regional não é específica da região da Baixada Eleitoral é uma crítica que a gente faz visando aí melhorias do sistema melhorias do SUS e faz com que a gente principalmente aponte nossos movimentos na formação de redes regionalizadas para resolver todos esses problemas a gente tem região no estado do Rio de Janeiro que não tem nenhum hospital regional como a região noroeste não tem um hospital regional e a região Baixada Eleitoriana eu entendo que já tem um hospital regional e seria uma ponta da formação dessa rede mas eu concordo plenamente com a fala do Denis Ari do pro-reitor e do Tomás no sentido de que nós temos que hoje centrar muito esse esforço no sentido de organizar atenção primária em saúde principalmente que ela se transforme em coordenadora da rede do sistema e ordenadora do cuidado e tirar um pouco essa conotação da situação hospitalocêntrica em que a gente foi caindo principalmente nessa epidemia nesses cuidados que foram direcionados para estar dando uma atenção emergencial à pandemia mas que nós temos que retomar muito essa discussão da organização das redes regionais porque toda toda essa situação epidêmica ela anarquizou um pouquinho essa situação da saúde em qualquer lugar no Brasil todo e talvez até internacionalmente municípios que tinham uma atenção primária muito bem organizada hoje estão desestruturados em função dessa atenção que se deu em caráter emergencial para o atendimento em UTI mas enfim o que eu quero reafirmar é que o COSEMES vai apoiar o que a região através de seus secretários estão decidindo estão encaminhando então acho que isso é muito claro eu já apresentei esse projeto para os conselheiros estaduais e para alguns conselheiros municipais e parece que esse desenho que a secretaria está propondo ele vem através de uma conversa de uma audiência que houve com os secretários municipais e a Secretaria Estadual de Saúde através do secretário Alexandre que levantou essas propostas e parece que está entregando agora um desenho a Cláudia parece que na sua fala Cláudia você não demonstrou toda essa situação de como surgiu esse projeto mas acho que seria interessante a gente recuperar um pouquinho essa questão porque nós temos aí na região alguns hospitais que estão se propondo a estabelecer essa necessidade de leitos da qual a população está reivindicando acho que nós temos Arraial temos aí o hospital de Arraial temos o hospital de Rio das Ossas que está se colocando à disposição para satisfazer essas condições e somado a isso é interessante escutar os secretários da região como o próprio a própria Sueli colocou acho que é fundamental para a gente ver como é que está se fazendo esse desenho já que São Pedro teria um hospital com 50 leitos o Arraial tem que efetivar os 10 leitos de UTI São Pedro poderia ser um hospital de cirurgia de baixa complexidade e o que fica faltando realmente são os diagnósticos aí os exames para justamente ajudar nessa nessa média na organização das cirurgias de média complexidade dessas principalmente eletivas que é e já foi apontado que é o gargalo dessa região então eu acredito deputado Valdeck deputado Marta Rocha que a gente um próximo passo seria escutar os secretários da região e ver como que se conformou todo esse desenho dessa proposta que hoje está sendo discutida e está sendo apresentada pela Secretaria Estadual de Saúde eu pediria até para a Cláudia contextualizar um pouquinho mais essa da onde que surge esse projeto muito obrigado deputada deputada eu vou passar para o deputado Valdeck para ele continuar as oitivas e ao final gostaria de fazer um encaminhamento deputado ouvindo muito aqui o que foi dito pelo movimento social e pelo doutor Manuel Santos obrigado deputada Marta Rocha eu também quero fazer encaminhamentos mas vamos ouvir ainda algumas manifestações que são importantes para a nossa audiência eu passo a palavra a Solange Solange Belchior do Conselho Estadual de Saúde Solange tem a palavra muito obrigado por sua participação nessa audiência pública boa tarde a todos eu não sei se estão me ouvindo bem que eu estou com problema de internet aqui estamos ouvindo bem estamos ouvindo bem bom eu vou começar dizendo que os gestores podem até ter sido ouvidos mas o controle social não foi ouvido a hora nenhuma para essa decisão também quero dizer para vocês que eu fui coordenadora da comissão de fiscalização e acompanho essa rede e uma preocupação que eu queria dialogar com as senhoras esse hospital aparece no Quines como hospital ele aparece como hospital para o Ministério da Saúde com leitos esses leitos já não estão disponibilizados para a população há anos e ele não aparece em plano de saúde nenhum pelo menos nos últimos dois planos estaduais de saúde com nenhum projeto para ele ele não está esse centro de referência para a rádio diagnóstico ele não está no plano de saúde ele não está nas metas do PPA e eu queria dizer para os senhores que no SUS não existe isso porque aquilo ninguém faz porque quer tem que existir um planejamento com estudo com estudo de impacto ambiental com estudo com levantamento não é assim que a gente faz não é assim que a gente faz eu queria dizer que me angustiou estou em todas as falas aqui por isso que a minha mão está levando um tempo é que ninguém parou para falar quais são os índices de adoecimento de mortalidade da Baixada Litorânea ninguém falou que a Baixada Litorânea é recorde no Rio de Janeiro como região e mortalidade moderna e federal ninguém falou aqui coisa importante para ser falada e eu não sei se estamos dentro da dimensão ninguém falou aqui uma coisa importante para nós do controle social a conferência a oitava conferência estadual de saúde aprovou a abertura desse hospital com leito o controle social da região não foi ouvido e o controle social do estado não é ouvido em momento nenhum porque o conselheiro ele tem que defender aquilo que a conferência apontou a conferência estadual de saúde foi clara e eu queria dizer doutora Marta Rocha eu conheço o hospital esse hospital pode ser um centro de diagnóstico nenhum de nós que falou aqui da comunidade nenhum de nós posicionou-se contra a existência do centro de diagnóstico naquele espaço porque o espaço é imenso esse hospital foi tão tão depredado foi tão abandonado que a secretaria de estado desconheceu na pandemia que ele existe tem mais de 80 servidores estatutários lotados lá sem trabalhar que não foram convocados para o covid durante um ano e meio a secretaria não existia esse hospital ela pensou em usar o terreno para fazer um hospital de campanha e não pensou em fazer o que era mais fácil ativar o hospital para atendimento então é muito grave o que a gente está vivendo nós estamos falando de planejamento que não está considerando qual é a realidade local sabe e não está considerando o patrimônio público Rio de Janeiro é campeão na região sudeste em fechamento de leito a única e doutora Marta que está acompanhando nunca a secretaria chega para apresentar um projeto de ampliação de leitos público todos os projetos que chegaram para nós sempre foram para fechamento fecha Rafael de Paulo Souza fecha é todo mundo querendo fechar gente a população está dizendo que está morrendo na rua e isso não toca as pessoas as pessoas estão dizendo para nós que a UPA não dá conta e isso não toca as pessoas porque o planejamento porque o papel o planejamento de quem o SUS garante na constituição a participação social a população tem esse direito ela não está reivindicando de ninguém favor ela está reivindicando o direito de ser ouvida e quando ela pauta dois parlamentares três desculpe doutor Roberto bom tempo três parlamentares como os senhores é porque ela tem consciência que através dos senhores a fala vai ser levada adiante então nós temos uma responsabilidade como conselho de saúde de acolher e encaminhar a posição da população e a posição da conferência de saúde denuncio a vocês que tem mais de 80 servidores estatutários que não foram utilizados para atender a população durante a pandemia e o que é mais grave o hospital está esquecido nos planos de saúde da secretaria há mais de quatro anos e eu estou falando quatro anos porque eu estou no segundo mandato de conselho eu não sei para trás eu posso falar do tempo que eu acompanho o conselho estadual ele não aparece na prestação de conta ele tem um contrato de gestão com uma organização social em 2018 que eu não sei o que ela está fazendo porque se ele não está funcionando o que ela está fazendo acho bom a gente apurar e ele não aparece com nenhum serviço regulado para prestar serviço à população então é muito sério o que a gente está falando foi fechado eu estou encerrando a minha fala deputada e deputados e agradecendo muito dos senhores a sensibilidade como conselheiro estadual de saúde que está saindo do mandato e muito feliz e não quer voltar eu queria dizer o controle social não participou de nenhuma dessas decisões nem anteriores de fechar nem essa de fechar para transformar em unidade de rádio diagnóstico quero dizer para os senhores como conselheira não sou contra a estrutura de um rádio diagnóstico dentro daquele espaço só que não fechando não há necessidade de fechar para fazer existe terreno e um terreno muito amplo deputado eu convido os senhores para visitar para formar opinião e eu me convido com vocês a estar lá porque o hospital tem condições de funcionar inclusive ampliando o serviço obrigado obrigado conselheira Solange Belchior por esta manifestação potente eu de fato na minha introdução mencionei a área em que se encontra o hospital é uma extensa área que pode perfeitamente comportar funcionamento de uma unidade hospitalar e de um centro de diagnóstico por imagem Solange lembra muito bem a decisão da conferência estadual sobre a reabertura do Gélio e também deputada Marta Rocha uma lembrança importante que faz da conselheira nos instrumentos de planejamento da política estadual de saúde não se faz pensão a ideia desse centro de diagnóstico em substituição ao hospital a ideia é boa nós a aplaudimos mas ela não pode funcionar na lógica do cobrir um santo para descobrir outro então além da proposta de ouvir o secretário municipal de saúde sem dúvida alguma é muito importante que se faça uma discussão com os conselhos municipais de saúde da região e com o próprio conselho estadual de saúde bom eu pergunto eu pergunto se há alguma outra representação de secretaria municipal de saúde da região pergunto por exemplo ao Pablo que representa o secretário municipal de saúde de Casimiro de Abreu que esteve conosco inclusive se desejaria fazer uma manifestação já que o doutor Vera por favor Vera obrigado o doutor o doutor Ronaldo o secretário Maria Márcia de São Pedro também perfeitamente então secretária Maria Márcia de São Pedro Aldeia depois eu pergunto se o Pablo que representa o secretário de saúde Casimiro de Abreu deseja se manifestar também por favor secretária Maria Márcia obrigado por sua participação aqui eu peço a gentileza de fechar os microfones por favor por favor boa tarde boa tarde aos deputados parabenizar pela iniciativa e acho que a conselheira resumiu aí muito bem a expectativa da população da região é preciso que se respeite os planejamentos e é preciso que se ouça a região e os municípios para que a gente entenda realmente qual é a demanda esse hospital já atendeu de forma há anos atrás de forma muito positiva e é preciso que os secretários e os municípios sejam ouvidos porque hoje a Baixada Litorânea sequer tem a rede de urgência e emergência determinada e como é que se vai fazer centro de imagem se a gente sequer sabe os leitos de retaguarda para onde a gente dá fluxo para os nossos pacientes então eu acho que São Pedro da Aldeia com a fala da conselheira dona Solange ela colocou de forma muito clara e ela acompanha essa situação é preciso que se converse mais com a região para entender a expectativa e a necessidade muito obrigado boa tarde a todos obrigado secretária sua manifestação secretária Maria Márcia de São Pedro da Aldeia eu quero registrar que já está conosco o secretário de Estado de Saúde Alexandre Kiep que aliás tem se mantido permanentemente em diálogo com a Assembleia Legislativa participando de várias agendas conosco agradeço o secretário por sua participação sua presença e vossa senhoria vai ter a palavra em breve o Pablo que representa o secretário municipal de saúde de São Pedro da Aldeia deseja se manifestar por favor Pablo que representa o secretário Ronaldo Stel que fez a visita conosco no hospital no Gélio em julho em julho passado Pablo tem a palavra por favor olá boa tarde a todos estão me ouvindo aí sim Pablo ouvimos é eu como foi apresentado eu sou o Pablo estou como subsecretário de saúde de Casimiro de Abreu e eu queria agradecer pela oportunidade e pela iniciativa que está tendo para esse movimento aí porque de fato nós aqui da Baixada é que mais sofremos com essa ausência desse hospital aqui falando do sistema de saúde de Casimiro como a vereadora Fátima falou é Barra de São João fica distante da sede onde fica o nosso hospital e qualquer coisa que acontece em Barra de São João a gente se for uma emergência a gente tem que levar para a UPA de Cabo Frio e por muitas vezes a gente tem sido barrado lá em alguns atendimentos por não ser de lá de Cabo Frio e a gente enfrenta essa situação muito séria com os nossos munícipes em Barra de São João abrir um centro de imagem ótimo mas aliado junto aos leitos em funcionamento seria uma ótima opção é muito importante a fala do pessoal do conselho muito importante também essa fala de ter essa participação do controle social nessa situação é o nosso conselho aqui de Casimiro muito participativo também muito importante ele estar junto e assim dizer que a gente precisa de mais leitos sim nós sofremos muito com essa falta de leitos aqui e Casimiro não tem nenhum CPI nenhuma UTI a gente sofre muito com isso quando se pede regulação quando se pede essas situações que a gente fica dependendo aí de outros de outros hospitais então essa aí é minha breve fala e parabenizar mais uma vez todo esse movimento e dizer que enquanto a luta enquanto a vida é esperança né vamos lutando para ver se um dia a gente volta a ver aquele hospital funcionando novamente de forma como funcionava antigamente e pedindo para que seja melhor atendido esse povo nosso aqui da Baixada que tanto sofre obrigado subsecretário Pablo fechando esse bloco eu indago o presidente do CREMERGE doutor Walter Pález é presidente entre nós desejaria fazer uma manifestação nesse momento presidente obrigado deputado saudando aí a deputada Marta Rocha deputado Rubens Bom Tempo nosso colega e o deputado Ornelas todos os participantes aqui Valdeque Carneiro presidente perdão desculpa eu tenho um amigo que é Valdeque Ornelas e aí eu acabo sempre fazendo essa associação equivocada me desculpe por favor não tem problema não foi senador pela Bahia da bancada carlista eu tinha um colega aqui que era até médico do corpo de bombeiros que tinha esse nome também por coincidência o CREMERGE tem como um dos seus pilares a fiscalização da prática da medicina e a gente sempre via com bastante apreensão quando se fala em redução de leitos porque redução de leitos em última instância a gente pensa sempre em queda nessa qualidade mas por outro lado a equipe do secretário Kiep da subsecretária Cláudia são muito atentos a essas necessidades e são muito dispostos também a ouvir então assim eu não tenho dúvidas que essa conversa já proposta aqui por vários participantes enfim ela vai se estreitar né e eu também não tenho dúvidas que ela deve chegar a um bom termo exatamente porque a secretaria tem demonstrado esse tipo de posicionamento mas é isso é importante sim que se ouçam os gestores locais que se afinem com a gestão central isso tudo com um objetivo comum e eu sempre penso que quando os objetivos são comuns os caminhos se encontram né que é realmente a melhoria da qualidade da saúde lá então eu o CREMED está à disposição a gente não fiscaliza só com a finalidade punitiva enfim a gente pode também auxiliar em termos de auxílio naquilo que tende a ser o melhor para a nossa prática então a gente aqui está de portas abertas tanto para o legislativo quanto para a secretaria poder contribuir naquilo que julgarem Obrigado presidente Walter Palles é sempre muito importante para nós ser a presença do CREMED nessas audiências antes de devolver a palavra a presidente Marta Rocha nessa audiência que nós promovemos não só em conjunto mas em comunhão eu queria ouvir a conselheira estadual de saúde Meire Rocha em seguida a deputada Marta Rocha reassume a presidência Obrigada deputado Valdeck saudação a todos e todas Rosemary Rosemary Rocha sou servidora da secretaria de estado de saúde estou hoje na suplência da presidência do conselho estadual de saúde cujo presidente é o doutor Alexandre Kiep eu quero fazer assim minhas as palavras do presidente do CREMERG eu acho que o Alexandre já mostrou estamos assumindo agora a secretaria e realmente eu acho que a gente precisa conversar eu inclusive me surpreendi eu estou inclusive como representante do conselho estadual de saúde nessa audiência pública por conta dessa função mas eu acho que é isso acho que a gente precisa colocar essas questões que foram colocadas aqui todas em pauta estamos abertos enquanto secretaria de estado de saúde acho que o Alexandre já deu demonstrações disso que tudo é conversável tudo é possível de se chegar a um consenso então dizer que a secretaria de estado de saúde está aí está à disposição de todos e de todas para rediscutirmos esse projeto eu como a servidora da casa há 35 anos conheço bem a história desse hospital já ocupando em determinado momento espaço dentro desse hospital como núcleo de vigilância em saúde que nós temos da região da Baixada Litorânea então assim é possível acho que a gente precisa realmente estender essa discussão com gestores com controle social da região e com a secretaria de estado de saúde até porque é dela a gestão dessa unidade dessa unidade hospitalar então é isso colocar a secretaria de estado de saúde à disposição de todos e todas para discutirmos e fazermos o que for melhor para a população não só do estado do Rio de Janeiro é claro como um todo mas especialmente aí da Baixada Litoral obrigado aí pela oportunidade obrigado conselheira Miri Rocha devolvo a presidência a deputada Marta Rocha bom em primeiro lugar eu quero agradecer mais uma vez a presença do secretário Alexandre Kiep que tenta de toda maneira estar presente nas nossas audiências e utiliza até de várias ferramentas nós já tivemos aqui audiência com o secretário Kiep no carro mas presente para fazer aqui a nossa a sua participação secretário eu vou apenas fazer uma observação aqui vou pedir para o deputado Valdeck que faça também a sua consideração antes da sua fala para dizer o seguinte nós estamos promovendo essa audiência pública em parceria com a comissão de ciência e tecnologia a partir de um questionamento trazido pelo deputado Valdeck Carneiro que preside a comissão de ciência e tecnologia mas o fez também na condição de membro da comissão de saúde exatamente sobre essa questão que afeta o hospital que nós estamos tratando nesse momento e ficou um sentimento pelo menos comigo e eu quero que o deputado Valdeck corrija e contribua que apesar de todas as iniciativas da secretaria de saúde na tentativa de solucionar esse problema e fazendo aí inclusive uma parceria com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro a modelagem que foi pensada para aquele hospital tornando um centro de diagnóstico um centro de imagens ele não atende por inteiro ou ele não atende a não só o desejo mas me parece isso pelo menos foi a fala que eu senti em todas as falas das representações do movimento social ele não atende não só o desejo mas pelo menos as necessidades que aquela comunidade idealizou para aquela unidade hospitalar então o nosso eu vou já fazer o nosso encaminhamento o nosso encaminhamento aqui seria no sentido de que nós pudéssemos promover até com a participação do COSEM se assim o senhor entender é uma reunião por zoom obviamente com os secretários municipais de saúde dessa região porque a representação da secretaria trouxe uma boa notícia sem dúvida nenhuma a gente vê a energia a sinergia da sua equipe na tentativa de solucionar todos os problemas mas não me pareceu pedir para a senhora Nelma fechar obrigada mas não me pareceu que essa decisão ou pelo menos esse entendimento fosse atender aos anseios da população daí porque a nossa sugestão de uma conversa com os secretários municipais da região então essa minha ponderação eu vou pedir para o deputado Valdeck também fazer as suas ponderações em seguida passar para o senhor para encerrar a reunião Obrigado deputada Marta Rocha enfim então queria aproveitar a ocasião para me dirigir diretamente aqui ao secretário Alexandre Kiep secretário eu relatei aqui inclusive uma conversa telefônica que tivemos no dia em que fiz a visita ao Gélio no mês de julho conversamos por telefone foi então quando nossa senhoria me comunicou que havia uma ideia de desenvolver um projeto no Gélio em torno de um centro de diagnóstico por imagem e que esse projeto poderia inclusive envolver uma parceria com a própria UERJ aliás a UERJ está presente hoje aqui na figura do seu pró-reitor de saúde professor Denizar Viana então assim de lá para cá nós buscamos criar as condições para fazer essa audiência pública hoje eu relatei inclusive ressaltei inclusive que a Secretaria de Estado de Saúde tem estado rotineiramente assiduamente presente nas nossas audiências e em outras agendas também propostas pelo parlamento mas também secretário Alexandre isso não é de sua responsabilidade por óbvio mas eu lamentei que a gente não pudesse ter contado hoje com a representação da Secretaria de Estado de Ciência Tecnologia e Inovação tendo em vista que há uma participação nessa ideia da SET também 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 mencionei secretário não só o agradecimento da sua equipe por estar conosco aqui desde o início da audiência mas que nos pareceu que isso ainda é uma ideia não há ainda um projeto e acho até que não é ruim que seja assim porque realmente é preciso ampliar o processo de interlocução a partir dessa ideia com secretários municipais de saúde da região e eu acrescentaria a marca com as representações dos conselhos municipais de saúde da região também os órgãos colegiados onde estão presentes representações tanto do poder público quanto da sociedade civil para fazer o necessário e imprescindível controle social aliás como prevê o próprio SUS então secretário na verdade toda a audiência todas as manifestações ressaltaram a boa ideia a importância até desse centro diagnóstico e imagem entretanto há muitas ponderações muitas ponderações sobre a possibilidade de que este projeto seja realizado em detrimento em detrimento desta unidade enquanto unidade hospitalar tendo em vista inclusive uma demanda que há na região por leitos e média baixa média e alta complexidade então assim de maneira muito resumida eu queria passar a palavra para a vossa senhoria ressaltando que a gente propõe esse desdobramento é que a gente possa ter uma outra rodada com a SES e se possível com a SECT também foi convidada para essa audiência com os secretários municipais de saúde da região e também com as representações dos conselhos municipais de saúde do município dos municípios da Baixada da Baixada Litorânea então é isso secretário Alexandre Kier por favor vossa senhoria tem a palavra é um prazer mais uma vez contar com a sua participação nas nossas audiências Boa tarde a todos eu queria primeiro me desculpar eu vou tentar fazer uma fala muito conciliadora porque também aprofundar qualquer tipo de discussão agora chegando no final do debate eu acho que a gente precisa realmente avançar para uma segunda conversa agradecer muito ao deputado Valdeque Carneiro pela iniciativa dessa reunião a deputada Marta pela sempre parceria e todos os outros aqui presentes saudação também ao nosso presidente do CREMED pela presença a região litorânea só fazendo uma contextualização rápida deputado Valdeque eu não devo demorar mais do que 5 minutos nas considerações é uma região que preocupa muito a gente por conta da não organização de algumas redes fundamentais para o atendimento adequado da população acho que os secretários aí presentes acho que são testemunhas foi a primeira região depois que a gente visitou a gente fez uma verdadeira caravana na região com dois focos principais primeiro organização e tendo como base a questão da necessidade da gente organizar gente não consigo da gente organizar de forma solidária essas redes aí na região de forma solidária por que eu digo de forma solidária uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia é com a implantação de estruturas de saúde que não são custo-efetivas e que elas vão funcionar em redundância a outras estruturas já presentes não estou entrando no mérito do hospital do Gélio ainda a região não tem uma rede de nascimento por exemplo organizada apesar de a gente ter diversas unidades de saúde naquela região a gente ainda tem unidades que funcionam com potencial muito aquém do que deveria funcionar e municípios que não tem referência por exemplo ainda nem para o nascimento de crianças e de risco habitual uma outra rede que é um problema grande na região é a rede de urgência emergência rede de urgência emergência não está estruturada na região um dos municípios que eu visitei por exemplo foi São Pedro da Aldeia e a secretária está aí ela é testemunha disso e a primeira coisa que eu falei para a secretária foi assim secretária a senhora tem um posto de urgência emergência e na verdade ela tem potencial para ser um hospital a senhora não fatura nem a IH porque os pacientes ficam internados sete a dez dias e a unidade é classificada como posto de urgência emergência nós temos um chamamento público para poder organizar e investir até 20 milhões de reais nessa unidade e a gente se ela for uma unidade regional a gente inclusive garante o custeio de parte dos recursos necessários para que ela seja uma unidade regional para que ela se incorpore na rede de urgência emergência e tem diversas unidades daquelas regiões que podem funcionar dessa forma a gente tem um hospital de Saquarema que está para ser inaugurado nos próximos meses com 150 leitos um leito de terapia intensiva um centro de trauma para poder fazer atendimento na região então nós temos diversas unidades ali que com investimentos a gente poderia transformar elas em unidades com maior potencial de dar resposta à saúde da região esses diagnósticos a gente já tem anteriormente e a gente está aprimorando ele para os municípios a gente não tem problema absolutamente nenhum em rediscutir essas questões com a região se é importante um hospital de 35 leitos ou é importante a gente rediscutir porque talvez a gente tenha que construir uma unidade mais moderna por exemplo na região que dê conta que atenda hoje alguns parâmetros mínimos que são estabelecidos hoje por exemplo de número de leitos para que a gente tenha uma unidade financeiramente sustentável então só para dar encaminhamento e concordando com o encaminhamento do deputado mas ressaltando que essa discussão já vem sendo feita na região e eu estive na região e não houve absolutamente nenhum questionamento em relação pelo menos quando eu estive lá por parte dos secretários de saúde presentes na região o que nós precisamos então e aí concordando com o encaminhamento proposto pelo deputado aprofundar essa discussão com controle social e com gestores locais problema absolutamente nenhum até porque controle social também é importante que esteja no processo porque uma das premissas que a gente quer na estruturação de redes regionais são redes regionais solidárias exatamente para a gente poder alcançar o potencial máximo dessas unidades e evitar desperdício de recurso público então essa discussão é absolutamente importante a questão do diagnóstico precoce do câncer é outra questão que está colocado hoje um dos maiores gargalos hoje de praticamente todo o interior do estado do Rio de Janeiro é o diagnóstico precoce de doenças graves que hoje não está estruturado então concordando deputado acho que a gente dá encaminhamento dessa forma a gente faz essa refaz essa discussão agora essa discussão ela tem que ser muito mas muito aprofundada dessa lógica de solidariedade e nessa lógica de participação pesada da Secretaria Estadual de Saúde não necessariamente como prestadora de serviços mas como cofinanciadora e indutora dessas redes regionais e particularmente na Baixada Litorânea com uma capacidade instalada já presente e extremamente mal utilizada então eu coloco a gente à disposição para fazer essa discussão breve eu acho que vai ter que ser breve essa discussão breve que eu digo mais rápido possível para que a gente possa avançar na proposta da construção da rede de urgência e emergência na região não dá para discutir somente um hospital sem a gente discutir as potencialidades e fragilidades da rede de urgência e emergência da região como um todo para que a gente possa avançar na discussão se é o Gélio ou se a gente precisa construir um novo hospital regional naquela região que já tem mas na verdade existem dois hospitais regionais naquela região um hospital geral e um que voltado mais para para a saúde materna ou para o nascimento parte do nascimento enfim mas eu me coloco inteiramente à disposição tudo que a gente vai fazer na Secretaria de Saúde vai ser discutido tecnicamente de acordo com a necessidade da região e também pensando na melhor utilização dos recursos públicos de saúde que a gente sabe que ainda são insuficientes para a gente atingir um surge de qualidade que a gente gostaria Obrigado Secretário Alexandre que é agradeço a Vossa Senhoria e a sua equipe sua disposição para o diálogo não nos surpreende como já víamos dizendo e eu passo a palavra à Deputada Marta Rocha eu acho Marta que inclusive poderia ser se todos concordarmos é claro com esse mesmo modelo daqui a algum tempo uma audiência pública conjunta nossa para fazer esse debate específico com os secretários municipais com as representações dos conselhos municipais Deputada Marta Rocha por favor reassuma a presidência Secretário eu vou lhe pedir então que alguém da sua assessoria verifique aí uma agenda que seja adequada para o senhor e a gente vai tentar se organizar para as nossas agendas aí para construindo com a sua agenda e pedindo também ao COSEMES para que a gente possa ter o apoio do COSEMES na convocação dos secretários o próprio doutor Manuel Santos falou aqui que esse debate já vinha sendo travado com a Secretaria de Estado de Saúde então eu acho que vou entender que concluímos aqui esse debate quero agradecer a presença de todos quero agradecer de um modo muito particular a presença sem a sempre a sempre presença né a presença sempre está sempre conosco a Secretaria de Estado de Saúde e não raro às vezes o próprio secretário então muitíssimo obrigada agradecer a todos aqui do movimento social saudar aqui a nossa vereadora Fátima dizer que ela nos representa no seu município agradecer a presença do professor do professor Denizar Viana e a parceria com o deputado Valdeck né já que nós não estamos no mesmo partido mas estamos no mesmo campo como bem disse aqui o nosso secretário no campo que valoriza o sistema único de saúde deputado Valdeck para suas considerações finais obrigado deputada Marta que serão breves apenas para reiterar o agradecimento a todas as participações ao secretário e sua equipe ao professor Denizar Viana através dele também ao reitor Ricardo Lodge que prontamente fez essa articulação para que o R estivesse nesta audiência pública aos coletivos e movimentos sociais da área da saúde que inspiraram e ajudaram e idealizaram essa audiência pública que estamos fazendo hoje conselho estadual de saúde secretário de municipal de saúde posentes enfim professor Tomás importante intelectual do campo da saúde pública do Rio de Janeiro deputado Rubens Bom Tempo que também é do nosso mesmo campo não é mesmo Marta e além disso nessa audiência agrega valor duplamente pelo brilhante parlamentar que é e por sua formação como médico enfim e agradecer pelas participações e esperando que a gente possa aprofundar de maneira transparente democrática como tem sido esse importante debate sobre o Gélio Faria e sobre de maneira mais sistêmica sobre a atenção em saúde na região da Machada Litorânea muito obrigado a todas a todos e a todos obrigada mas vereadora Fátima também desculpe e a vereadora Fátima não podia esquecer que nos acompanhou de perto na visita lá foi muito importante no dia que fizemos a inspeção do hospital desculpe Marta obrigado Fátima agradecendo a todas e todos agradecendo ao deputado Rubem Bom Tempo que sempre está conosco secretário muitíssimo obrigada pedir ao doutor Manuel Santos que leve nosso abraço ao presidente do COSEMES e agradecendo a todos que estão presentes nessa audiência declaro encerrada a presente audiência um abraço a todas e todos e aqueles que nos acompanham seja pela TV Alérgico ou pelas redes sociais boa tarde abraço deputado abraço a todos